Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o fundador do Radiestesia.net, o maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Nesse vídeo, nós falaremos um pouco acerca de uma dúvida que um internauta me enviou em outro vídeo. Eu vou falar um pouco do norte de forma de Jean Lafoy. Em um vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, eu falei um pouco acerca da utilização do norte magnético ou norte geográfico, ok? Então, eu posicionei ali a necessidade de se utilizar o norte magnético, e não o norte geográfico, ou também conhecido como norte verdadeiro. Se você quiser ver esse vídeo, ele vai estar aqui na descrição. E um internauta me perguntou, mas Sérgio, e o norte de forma de Jean Lafoy? Que ele falava que quando se monta gráfico, nós deveríamos utilizar o norte de forma. E é uma observação muito boa isso. Então, em primeiro lugar, explicar aqui o que é o norte de forma. Se você gostar desse vídeo, nos ajude compartilhando, se inscrevendo no canal, e todas aquelas ações caridosas. Vamos lá, em Ondas de Vida, Ondas de Morte, Jean Lafoy, ele cita em um dos capítulos, eu vou deixar aqui do lado depois, ele fala que nas observações dele, ele detectou que os seus equilibradores e os seus dispositivos de forma, o pêndulo sempre indicava uma diferença de 5 graus em relação ao norte magnético, ok? Então, em vez de ser 360 graus, era 355 graus. E Jean Lafoy, a partir destas observações, ele postulava que nós deveríamos alinhar os gráficos, levando em conta esses 5 graus de diferença, ok? Eu conheço bastante a teoria e por muito tempo eu utilizei desta forma. Agora, por que que eu mudei, ok? Tanto é que nos cursos, antigamente, inclusive, eu indicava aos alunos utilizar os 355 graus. Mas, por que que eu mudei? Porque eu fui observando com o tempo que não havia uma diferença qualitativa em utilizar esses 355 graus ou norte de forma de Jean Lafoy? Essa é a primeira coisa. O segundo aspecto é que eu fui percebendo também que essa história não passou muito de Jean Lafoy. É claro, nós vemos em outros livros, autores que repetem Jean Lafoy. Mas, quando nós vemos, por exemplo, os laboratórios Cervranx, que são um dos grandes exemplos de utilização em massa de gráficos, quando nós vemos o trabalho de outros grandes radiestesistas, nós vemos que eles não levavam minimamente em conta esta questão do norte de forma. Então, tendo tudo isso em mente, eu passei a utilizar os gráficos simplesmente alinhando-os diretamente com o norte da bússola, ou o norte magnético. E percebi realmente com o tempo que não havia diferenças de resultado. Uma segunda constatação desse fato muito interessante é que, de fato, existe também uma margenzinha ali de tolerância. Então, se você colocou o seu gráfico, depois você percebeu que ele está 1 ou 2 graus, um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, na grande maioria das vezes, isto não vai alterar fundamentalmente aí o seu gráfico, a atuação dele. Você pode ficar tranquilo, ok? Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, quer conhecer mais sobre uma radiestesia técnica e de qualidade, aproveite para conhecer os cursos da Escola Internacional de Radiestesia. Uma formação completa. Então, um forte abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau.